Fala galera, aqui é a Bia e eu estou de volta para mais um vídeo para o canal, gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal e um vídeo muito esperado por vocês, o que vocês pediram, pediram muito no meu direct, na verdade, eu abri uma caixinha de perguntas e o que vocês mais me pediram é quando eu perguntei para vocês que tipo de vídeo vocês queriam que eu fizesse com a Pathy, irmã do João, vocês falaram trollagem, então, como vocês sabem, eu sou cheia das gracinhas, hoje irei fazer uma trollagem com a Pathy e a trollagem vai ser pesada, galera, vai ser pesada, porque eu vou falar mal do João Caetano com a Pathy, tipo assim, a Pathy e o João, gente, eles são um grude, ela morre de ciúmes dele, também tem ciúmes dela, eles são assim, muito grudados mesmo, eles super se defendem, então, assim, imagina na hora que eu começar a falar mal dele para ela e eu vou falar que ele é grosso comigo, vou falar que ele me bate, que ele me estima, vou dar umas ideias muito loucas, tipo assim, eu vou realmente sair fora da casinha para ela ficar assim de cara, na verdade, não sei o que ela vai fazer, se ela vai acreditar em mim ou não vai, porque assim, ela conhece o irmão dele, né, o João é muito de boa, então assim, talvez ela nem vai acreditar, mas eu vou colocar ali um foguinho para ver se, né, realmente pega fogo, mas é isso então. E antes de qualquer coisa, não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar muito like nesse vídeo, ativarem o sininho para vocês não pegarem nenhuma notificação e, claro, me seguirem lá no Instagram, arroba Beatriz. Galera, hoje eu já gravei um vídeo com a Pathy, mas foi um vídeo mais tranquilo, tudo, porque assim, como eu estou ficando uns dias aqui na casa do João, a gente está ficando mais íntimas, estamos ficando mais amigas, Então a gente realmente fez um vídeo mais de boa, passando um tempinho juntas, só que agora eu vou pegar pesado, entendeu, porque vocês pediram trollagem e a gente gosta de uma trollagem. Então é isso, eu vou chegar para ela, ela está ali embaixo, ela está mais ali perto da piscina, ela está bem para lá, gente, bem para lá mesmo. Eu vou chegar, eu vou falar assim, Pathy, então... Ai, vou falar mal do João, vou falar mal do João, não sei, não tenho roteiro na cabeça, não tenho nada, mas só vou chegar falando. Enfim, só vou chegar, chegando. Ela quer que eu tire uma foto dela, mas eu falei que eu ia no banheiro rapidinho e eu já pensei nessa troll, né, pensei, não, vocês pensaram e bora fazer. Então é isso, eu vou chegar com o celular baixinho e vou dar aquele miguel. Então é isso, bora, bom vídeo. Não pode desconfiar de nada, tira. Bora tirar sua foto então? Bora que subiu o solo, que raiva. Eu falei pra você, né, mas só que eu também dei uma demoradinha, né. Ai, que ódio. Mas, é, quer, quer que eu faça a foto? Quero. Então tá fácil, você quer como? Daqui mesmo, tudo. Então, eu vou tirar várias fotos. Você acredita que você tá acabando a minha bateria no meu celular? Mentira. Você tira pra mim? Tiro, tiro com o meu. Tira? É porque tá acabando a bateria. Então tá, então eu vou tirar com o meu e daí a gente... Você tá com uma carinha? Ah, sei lá, tô meio chateada, mas é depois a gente conversa melhor. Tá bom, pode ser alguma coisa? Ah, não, tipo, sei lá. Tô meio, sabe aqueles dias, assim, não sei se é TPM ou chateada, sei lá. Coisa de mulher, talvez, né. É, verdade. Tem dias que eu tô assim também. É, mas a gente conversa depois. E aí, gostou? Já passei pra você. Nossa, as últimas agora ficou muito boas. Ficaram boas, né. Tá acabando total a bateria do meu celular, mas as últimas ficou melhor. Sim, sim. A minha também tá acabando um pouquinho. A gente podia sentar ali, né. Naquele lugarzinho ali. Claro, claro. Vamos sim. Vamos então. Nossa, bom nada, né. Que show, o pôs, vai chover certinho. É, então. Meu, aqui é muito louco o tempo, né. Bem diferente de Londrina. Inclusive, você tem que ir pra lá. Ai, eu acho. Antes de você me convidar, eu vou. Nossa, não. Você tem que ir pra lá, porque... Às vezes o João vai, né, e daí você poderia ir com ele. Eu sim, eu vou sim. Não sei se... Tá meio sujo aqui, só. Olha só. Nossa, é verdade. Tá sujo mesmo. Não, acho melhor a gente não fazer aqui, não. Senão vai ficar... Senão a sua calça nova já era. Não, mas vai sujar a minha calça de 45 reais. Nossa, é verdade. Calça no Karen. Mas vamos sentar ao dentro, vamos lá. Vamos, vamos. Mas você não tá legal, né. Não, eu tô um pouco... Eu tô notando que você tá meio pra baixo, Bia. O que aconteceu? Ah, sei lá. Você quer saber mesmo? Porque assim, tem coisa que às vezes é melhor a gente não falar. Ué, mas eu não sei. Se você quiser contar, é claro, eu posso te ajudar. Então, mas nesse sentido, eu não sei se você poderia ajudar, sabe? Sério? Alguma coisa com a família? Não, isso é o pior. É com a sua família. Então, eu acho que é mais difícil, entendeu? Porque assim... Com a minha família, o que aconteceu? É, tipo, não. É assim, com o João, sabe? Em específico, na verdade. Mas assim, é difícil, porque como ele é seu irmão, É muito difícil, né. Tá bom. Venha pedir. Beleza. Galera, ela acabou de ir ao banheiro. E eu vou pegar a pesada, não tá abrindo, porque ela tá vindo bem de leve, porque ela não tá aqui na trolagem. Mas agora o bagulho vai ficar louco, louco. Tá aqui. Deixa eu posicionar. E aí? E aí? E aí, o que tá acontecendo? Vocês tão brigando? É, então, é tipo, mais ou menos isso. Tipo, ele tá muito diferente, sabe, do que ele era. Ele começou a fazer umas coisas que eu jamais imaginava que ele faria. E você sabe, o João, ele é muito bonzinho em tudo. E quando a gente começou lá a conversar também, ele disse assim, falou muito bem com seu irmão. Sim. Ele era um cara, gente boa, tudo. que era um cara pra namorar e tal. Isso porque ele não viva com muitas meninas. Mas, tipo, não parece muito isso, entendeu? Uhum. Ele tá bem diferente, tipo, ele tá bebendo demais. Aí, do nada, ele, tipo, me xinga. Ele tá fazendo umas coisas que eu jamais imaginaria que ele faria. Bebendo, sabe? Me xinga? Como assim? Ele começou a beber do nada. O pai, que você sabe, o João não bebe, né? Aí, do nada, ele começou a beber. Tipo, ele foi lá em casa. Ele bebia assim, à tarde. Tipo, pegava bebendo mesmo. Bebida, qualquer tipo de bebida. Tinha bebida lá. Ele pegava lá na minha casa, começava a beber. E, do nada, ele começava a ficar louco comigo. Brigava comigo. Falava que ia sair com outras meninas. Tipo, e eu ficava olhando. Eu falei, cara, meu Deus. Ele é um bem, não é assim. Uhum. O João tá olhando isso? Eu não me imaginava nem. Xingando? Tá, xingando. Você tá doida? Você tá falando sério? Eu tô. Não. Bebendo? Como assim, bebendo? Bebendo. Cara, eu tô chocada. Eu pensei que você ia me falar alguma coisa, tipo, ah, a gente tá brigando, sei lá, agora isso daí. Eu tô chocada. É, então, quando a gente se conheceu, ele, pelo menos, falou pra mim que ele era muito tranquilo, não gostava muito de sair, que não bebia e, do nada, ele tá fazendo tudo diferente, tá bebendo tudo e esses dias, tipo, assim, eu nem sei, sabe, se eu, tipo, devo te falar isso. Cara, tipo, parece, tá parecendo muito um relacionamento extremamente abusivo e, às vezes, eu, tipo, fico chateada e, é que eu fico meio chateada, sabe, tipo, por isso que acontece, porque, meu Deus, se ele tá fazendo isso, você tem que dar um pé na boca dele, eu não imaginava que o João tava fazendo isso, sabe, mas, meu, ele, um dia, tipo, ele, tipo, ele, tipo, ele quase me bateu, entendeu? Quê? Quase, 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 e eu não sei mais do que eu falo, tipo, eu falo de muito do João, mas, sei lá, entendeu, meu Deus, Pia, primeiro de tudo, termina isso? Mas eu não quero terminar, tipo, outro, sei lá, e, enfim. Não, mas eu não quero terminar se o cara quase bate em você, você tá doida? Mas, Pai, você é uma dele, ele não tá parecendo isso com ninguém. Tá doida? Olha o que você tá doida. Claro que não, você tá doida, imagina o João fazendo isso. Ah, então. Meu Deus, eu vou conversar com ele, se for verdade, eu vou dar na cara, vou dar na cara dele? Eu acho que você tinha que falar com ele. Não, eu acho que não, eu vou falar com ele. Eu acho que um dia que eu tenho que falar com a sua mãe, sabe, eu acho que não sei, porque não é nada novo, não, velho, tipo, ele me falou que ele era uma pessoa extremamente diferente daí do nada. Pai, meu Deus, eu tô chocada. Eu não sei, eu tô até meio triste, assim, é foda. E eu gosto muito do João, Pai, meu Deus, Pia, mas é, tipo, eu queria, até falar com a sua mãe sobre isso, aí chamar ela, tipo, pra gente conversar. Claro, a gente precisa usar o quê, porque esse é o hidráulico, eu vou chamar o meu cara, não sei nem o que eu te falar. Não, a gente pode ir pra lá, mas tá indo, eu já vou limpar teu rosto, tudo, mas vai chamando ela, tá, eu vou, a gente se encontra ali na cara, tá? Nossa, cara, é difícil, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, essa atriz, essa atriz, por essa atriz vocês não esperavam, viu? Por essa atriz vocês não esperavam, agora, a Pathy tá indo lá falar com a mãe dela, a Pathy ficou de cara, ela tá indo lá falar com a mãe dela e eu vou, né? Vai fazer a luga mesmo. Pathy, então, você tava falando pra ela? Tá, vamos sentar, vamos sentar ali. Vamos, vamos, vamos melhor, né? Porque eu acho que ninguém, nem esperava isso, né? Nem eu, na verdade, esperava isso dele. Eu imagino vocês. Cara, isso não é coisa que eles vão fazer, Bia. Então, não é normal, né? Ele começou a beber, fazer um monte de coisa sem sentido. Não, não, não. Então, ele começou a beber, ele quase me bateu um dia. Não, não é, 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 sim. Gente, mas eu não sei. E você tá falando sério, isso é uma coisa muito séria. É sério, gente, eu julgo o que eu amo. É sério, não é brincadeira, isso eu acho que eu sou, não é brincadeira, não. E aí, eu não sei mais o que eu faço, gente. Ai, eu tô chocada e não... Porque você sabe que isso é muito sério, é muito sério, primeiro de tudo, primeiro de tudo. Você tem que terminar com ele? Mas é por isso que eu... Mas é por isso que eu falei, tal? Eu não queria falar pra você, porque eu sabia que se eu falasse, vocês iam ficar assim. Porque ninguém acredita numa coisa dessa. Não, mas tipo assim, ó, é que a gente conhece ele e a gente tá chocada. Mas se você tá falando que ele tá fazendo isso, a gente vai conversar com ele, porque isso tá errado. Não pode tratar uma mulher assim, tá doido. E ele nunca tratou vocês assim? Lógico que não, não, não. Nenhum momento, ele não tá bebeu, nem nada. Chegou lá em casa e ele tava bebendo as bebidas. Não, isso não é o meu filho, Bia. Não, isso não é o meu filho que você tá falando pra mim. O Jô não é de bebê, o Jô não é de... Imagina! Não, gente, alguma coisa tá errada aí. Sério, eu não tô acredita no meu filho. Mas sabe qual que é o pior? É que assim, além de tudo isso que aconteceu, teve um dia que... Ele quis sair com os meus amigos, na verdade, não com os meus amigos. Você sabe, o Caio tá lá, né? Tenho vários amigos dele lá também. Aí eu não... A gente saiu um dia, na sexta-feira... Não, no sábado, daí no domingo eu não quis ir. Daí eu falei, não, pode ir você sozinho, depois eu vou. E quando eu cheguei lá, gente, ele tava com uma menina, tipo, abraçado assim. Aí eu cheguei... Lá, quando ele tava na sua casa? Sim, mas eu cheguei no barzinho e daí ele tava agarrado com uma menina, assim, junto. Aí eu olhei, achei estranho. Ele falou, ah, não, essa é uma amiga. Ela falou que queria tirar foto, que era minha fã. E eu falei, ok. Inclusive, foi por isso que a gente brigou um dia também. E assim, eu não sei mais, sabe? Eu não sei o que eu posso fazer, porque o João, ele... Não sei, tá bem diferente. Cara, olha, mãe... Não, não sei lá, e ele saiu agora, tudo, mas eu queria muito... Mãe, primeiro assim, ó, eu tô muito... Não, peraí, peraí, Bia. Ó, desculpa, desculpa. Não que eu estou duvidando da sua palavra, entendeu? Mas é que eu tô muito chocada, Bia. Isso não condiz com o meu filho. O que você tá falando pra mim não condiz com o João Caetano, que eu conheço, que é meu filho. Pois é, mas é por isso que eu comecei a ficar com ele mesmo, porque ele falava que ele era muito tranquilo, que ele não saía muito, que ele não bebia, que ele não ficava com qualquer pessoa, com qualquer mulher. E que ele tratava vocês muito bem, foi o que ele sempre falou. E daí, do nada, ele aparece fazendo essas coisas. Gente, eu vou tomar uma água rapidinho. E eu já volto, tá? Eu acho que eu tô aguentada com qualquer coisa. Eu tô aqui na cozinha agora, porque eu não tava mais aguentando pra gente. Eu tava pensando se eu parar ou não trollar. E eu não sabia como é parar o trollar. Porque assim, a madrugada tá muito tensa. Tipo, eu tô até com a liberação dela. Porque assim, gente, o João é muito tranquilo, ele não bebe. Ele não faz nada. Ele é super carinhoso, tanto com ela quanto comigo. Então, tipo, realmente não é uma coisa característica do João. O João saiu, mas eu estou pensando em piorar um pouquinho a situação. E assim, o trollar ele também, falando que ele faz tudo isso. E ele não faz, ele não vai querer nada. Mas assim, gente, é isso. É o meu amor. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Eu tô muito louco. Se tiver um sininho pra vocês não perder não a notificação, e claro, me sigam lá no Instagram. Alta Beatriz. Guarda o próximo vídeo. Até mais, continuação. Beijo. Ah, que desculpa. Será que é verdade? Como é isso? Mas eu não sei, né? O cara tá muito estranho do mundo, não é assim. Tipo, lógico, né? Se for verdade, ou que a gente tem que fazer algumas coisas, não pode? Mas eu sei, eu sei. Eu tenho que conversar com o João pra tirar essa história ali um pouquinho. Eu tô com os dedos. Eu tô com os dedos. Eu não quero duvidar dela, né? Não, eu também não tô. Porque o meu coração de mãe não... Tem alguma coisa errada. Eu tô com o João pra tirar sua história ali um pouquinho. Eu torri. Não, eu também não tô. Eu tô com o pai. Eu não tenho outra coisa. Eu tô com o pai. 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 E aí! Tchau, tchau.